Olá a todos, vamos resolver mais uma questão da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco, prova de 2016. Uma partícula se move ao longo do eixo AX com uma aceleração escalar que varia senoidalmente com o tempo, como mostra a figura a seguir. E sabendo que no instante t igual a zero a partícula se encontra na origem com velocidade escalar nula, a coordenada x de sua posição e sua velocidade escalar no instante t indicado na figura são respectivamente, então está aqui as opções. Bem, para resolver essa questão eu vou fazer a seguinte análise, nós temos aqui o gráfico da aceleração pelo tempo, certo? Então nós sabemos que a aceleração é definida como a derivada da velocidade em relação ao tempo, então essa é a definição da aceleração. Dessa forma a gente pode escrever isso daqui, dv é igual a dt. Dessa forma se nós integrarmos ambos os lados nós vamos ter velocidade igual a integral de a dt. Agora o que essa integral representa? Ela representa justamente essa área, desde esse ponto até esse. Então essa área se a gente pegar essa parte de cima e somar com essa de baixo, uma vez que essa é positiva e essa é negativa, elas vão se subtrair e vai dar uma velocidade igual a zero, certo? Então nós teríamos aqui as opções com uma velocidade igual a zero ou a letra E ou a letra C apenas. Então a gente tem essas duas opções. Então agora o que ele quer saber? Ele quer saber sobre a posição da partícula. Veja bem, olhando esse gráfico nós temos aqui a aceleração inicialmente igual a zero e também devido ao enunciado a velocidade escalar é nula, do instante igual a zero. Então vamos pegar aqui o móvel, certo? Deixa eu desenhar aqui. Opa! Então esse carrinho aqui ele vai passar a ter uma aceleração e sua velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar num ponto onde a aceleração é máxima. Nós temos uma aceleração máxima aqui, certo? Então esse carrinho continua seguindo seu trajeto. A aceleração vai diminuindo, certo? Até ele chegar nesse ponto aqui. Repare que nesse ponto aqui, se a gente mais uma vez pegar a integral dessa figura, nós teremos a velocidade, que vai ser uma velocidade maior que zero, certo? Por causa que essa área aqui, ela está acima do eixo x, então ela vai dar um valor positivo. Chegando nesse ponto aqui, chegando nesse ponto aqui, a aceleração é zero, a aceleração é zero, mas a velocidade, a velocidade ela tem um valor positivo devido à integral, certo? Então nesse ponto, a aceleração é zero, então a aceleração é menor que zero, então a aceleração passa a ser menor que zero, aqui embaixo a aceleração passa a ser menor que zero. Isso significa que o carro vai começar a frear, certo? Ele vai começar a frear até chegar num ponto. Ele vai começar a frear até chegar nesse ponto aqui, que a gente já descobriu que esse ponto, a velocidade é igual a zero. Então a velocidade vai fazer esse sobe e desce, mas ela só vai parar quando chegar nesse ponto, que é onde a integral da curva é igual a zero. E veja, mesmo que a velocidade tenha aumentado e diminuído, o móvel sempre foi numa única direção, que é a direção positiva do eixo x, então nesse caso a posição será maior que zero. Então a resposta certa nesse quesito é a letra C. Muito obrigado, até a próxima.